Bolo sem glúten não cresce direito, não fica gostoso, fica solado, fica abatumado? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te contar 7 erros bem comuns para isso acontecer. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você e se você gosta de criar e inovar com as receitas sem glúten e sem lactose, provavelmente você vai passar por isso de novo. Um bolo solado, um bolo abatumado, é aquele bolo que não cresceu direito e ele tem uma falha estrutural na receita. Então agora eu vou te contar os 7 erros mais comuns para isso acontecer. Erro número 1. Não medir a goma xantana com precisão. A goma xantana é um ingrediente bem comum em receitas de bolo sem glúten, só que o que acontece? Se a gente exagerar na quantidade, o bolo vira um chiclete, vira uma cola, o bolo não cresce direito e o seu bolo vai dar errado. Erro número 2. Não medir corretamente os ingredientes da receita, principalmente os líquidos. Quando tem excesso de umidade em uma receita, o bolo perde a sua estrutura e normalmente essa umidade ela costuma acumular no fundo do bolo. Então se isso já aconteceu com você, de você exagerar na quantidade de líquidos, pode ser que é por isso que seu bolo ficou solado. Erro número 3. É exagerar na quantidade de tubérculos ou então de frutas, maçã, banana, cenoura. Toda vez que a gente adiciona esses ingredientes, esses alimentos que tem mais fibra, que tem mais umidade, você vai estar estragando a receita. Então é bem comum em bolos de cenoura que a pessoa fala assim, ah, duas cenouras médias. Mas qual é o tamanho da cenoura média? Por isso eu prefiro passar as receitas para vocês sempre então em gramas ou então na medida da xícara medidora. Se você medir as minhas receitas assim direitinho as quantidades, tanto de banana, de maçã, você vai acertar a receita. Erro número 4. Fazer substituições malucas. Muitas pessoas querem substituir os ingredientes das receitas porque estão sem aquele ingrediente em casa, querem fazer a receita mesmo assim. Mas se você não tem noção da troca que você está fazendo, isso pode dar muito errado. Então, por exemplo, você está trocando, vamos supor, o polvilho doce para uma farinha de trigo sarraceno. Gente, vai dar super errado. Eu não recomendo essa substituição. Então, se você não faz ideia do que você está fazendo, não sabe como fazer as substituições, melhor não substituir. Segue a receita direitinho que é bem mais garantido. Erro número 5. É substituir os ovos das receitas. Para você que tem alergia a ovos, é vegano, não pode consumir ovos, é mais delicado você substituir os ovos de uma receita, principalmente quando tem mais de dois ovos na receita. Porque os ovos eles ajudam na estrutura, no crescimento da massa, dão a liga. E não adianta só trocar por ovos de chia ou de linhaça, porque não funciona assim. Tanto a linhaça quanto a chia, que costumamos usar como ovos vegetais, eles pesam a estrutura da receita. Então, dependendo da receita, da quantidade de fibras, pode dar super errado. Erro número 6. É retirar um bolo de dentro do forno antes de ele ter assado por completo. Então, se você não conseguiu assar o bolo por completo, sobrou umidade ali naquela massa. Essa umidade, quando o bolo começar a esfriar, ele vai murchar, ele não vai ficar gostoso, ele vai dar errado. Então, é importante você fazer aquele teste do palito e só tirar o bolo de dentro quando o palito sair limpo. Erro número 7. É assar o bolo em uma temperatura muito alta. Porque o que vai acontecer? Você vai colocar o bolo dentro e ele vai, bum, estufar. Ele vai crescer super rápido, vai ativar super rápido ali o fermento. Mas o que acontece? Ele vai queimar por fora e vai estar cru por dentro. Então, o bolo não vai crescer direito, ele provavelmente vai afundar porque ele cresceu demais. E aí, o seu bolo vai ficar solado, abatumado e não ficar gostoso. Se você já cometeu algum desses erros, comenta aqui abaixo qual é o erro que você cometeu. Conta pra mim se você tem mais alguma dica pro bolo não ficar solado, não ficar abatumado, que é sempre bem-vinda. E aproveita pra dar like nesse vídeo, compartilhar com uma amiga, com uma amiga que gosta de receitas de bolo sem glúten, sem lactose e acaba sempre errando. Não deixe de deixar o seu comentário e a gente se vê. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho